Bom pessoal, olá a todos Tem um rapaz aqui que pediu mais de uma vez insistindo Para me falar sobre os 144 mil do apocalipse Que algumas igrejas, denominações alegam que são eles Como testemunhas de Jeová Eu achei que eu já tinha falado disso em vídeos anteriores Mas como eu tenho muito vídeo no canal Eu não sei qual vídeo exato que eu falei Porque as vezes eu falo num vídeo sobre preterismo Ou sobre uma outra questão E no final eu acabo não lembrando Então eu vou fazer um vídeo aqui curtinho, rapidinho, ok? Primeiro, vamos começar alguns versículos antes aqui em Apocalipse 7 O capítulo 7 do Apocalipse O texto começa anunciando uma destruição na Terra Que nem eu falei, a minha escatologia é preterista Eu interpreto essas profecias da Escritura De acordo com o preterismo parcial Então essa destruição que está anunciando aqui em Apocalipse Não é um evento global nem nada É a queda de Jerusalém Só que o Apocalipse usa linguagens metafóricas, simbólicas, etc Então vocês podem ver que aqui nos primeiros versículos Do capítulo 7 Ele fala que tinha quatro anjos Sob os quatro cantos da Terra A quem foram dado o poder de danificar a Terra e o Mar Então são anjos que iriam trazer uma destruição específica Eles iam danificar, destruir a Terra e o Mar, correto? Mas os anjos, dentro aqui do contexto Eles não podem danificar a Terra e o Mar, nem nada Sem que antes os servos de Deus tenham sido marcados Ou seja, aqueles 144 mil Que seriam 12 mil de cada tribo Aqui, a partir do versículo 3 Não danifiqueis a Terra, nem o Mar, nem as Árvores Até, ou seja, até um certo limite de tempo Que hajamos selado nas testas os servos do nosso Deus E ouviu o número dos selados E eram 144 mil selados De todas as tribos de Israel Todas as tribos de Israel Então não é gentil Não é testemunha de Jeová Não é de nenhuma outra seita Eram de todas as tribos de Israel Os primeiros cristãos, eles eram judeus convertidos Que nem os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, Felipe, Bartolomeu, João, etc E os discípulos que Jesus mandava pregar Jesus mandou 70 discípulos pregar em pares de dois em dois Então a igreja começou ali em Jerusalém Então, todo esse contexto gira em torno daquilo Porque a igreja começou ali em Jerusalém Como uma seita judaica O cristianismo não começou como uma religião à parte Ele começou como judeus Que acreditavam que Jesus era o Messias Então o texto anuncia que Deus salvaria Desses primeiros convertidos 12 mil de cada tribo de Israel Então não é testemunha de Jeová Não é a minha igreja, nem a sua, nem etc Eram 12 mil de cada tribo de Israel Antes que Jerusalém caísse Tanto que a história secular registra Que os primeiros cristãos Até esqueci de colocar aqui no texto Eles se salvaram da queda de Jerusalém Porque eles acreditaram nas profecias de Jesus Como aquela de Mateus 24 E eles deixaram Jerusalém antes da sua queda Antes de Jerusalém ser completamente destruída Ok? Então o contexto gira em torno de Israel e de suas tribos Vocês podem ver que aqui ele até discrimina Da tribo de Judá, 12 mil Da tribo de Gade, 12 mil Da tribo de Asser, 12 mil Neftal, Manassés, etc, etc, etc É claro que isso aqui é meramente simbólico Não é para ser tomado literalmente Como uma matemática exata O que ele quer dizer é que O autor do Apocalipse quer dizer que Todos, todos, né? De todas as tribos acabaram Sendo salvos Porque Deus prometeu que ia salvar A maioria, né? Deixar sempre o remanescente Então pelo menos um mínimo, né? De cada tribo de Israel seria salvo É isso que o texto dá a entender É claro que a gente não pode tomar aqui também como literal Porque muitas dessas tribos também eram perdidas Como eu falei Tem aquela história das tribos perdidas de Israel Mas aí seria assunto para outro vídeo Então aqui já no capítulo 14 Você vê a continuação desses 144 mil Você vê que eles foram salvos Onde ele diz Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião E com ele os 144 mil Que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai Esses mesmos 144 mil aqui que foram salvos Antes da queda de Jerusalém Só que aí no capítulo 14 Você já vê dentro do contexto Você já vê que isso aqui já é uma coisa Após a queda de Jerusalém O contexto já é dentro daquele cenário Então não tem como você aplicar em outro contexto Você vê várias referências aqui Por exemplo, um cântico novo Ou seja, o cântico novo já é uma referência O evangelho é uma coisa nova Os 144 mil foram comprados como primícias da terra Aqui, ó Primícias O que é primícias? É os primeiros Essa palavra aqui, primícias Você pode ver que Paulo fala lá em Coríntios Que Cristo é a primícia dos que dormem Porque ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos Então primícia é primeiros Então não tem como você aplicar isso aqui Por exemplo, a um testemunha de Jeová Com todo respeito, como eles fazem Porque a testemunha de Jeová Não foram os primeiros a serem comprados da terra Os primeiros a serem comprados da terra Foram os primeiros cristãos E não foram eles A testemunha de Jeová surgiu já no século XIX Se não me engano Acho que é meados do século XIX 1800 e pouco Lá com Charles Teúcio Então não tem como ser Parece que outras denominações Também aplicam para si Como por exemplo Os mórmons parece que fazem isso Eu não sei direito quais As outras denominações fazem isso Mas aí tem um equívoco Porque os 144 mil Que estavam aqui com o cordeiro no Monte Sião Eles foram comprados da terra Aqui, ó Comprados da terra Como primícias Os primeiros Não uma igreja que ia surgir Quase dois mil anos depois Aí não eram os primeiros Os primeiros eram os primeiros cristãos E querer tomar isso Ou usurpar isso para si Como algumas denominações fazem Além de ser uma falta de respeito Com os primeiros cristãos Eles mesmos acabam se colocando Como primícias Ou seja Então quer dizer que Pedro, Paulo, Tiago Os apóstolos, os discípulos Eles não foram salvos Eles não foram os primeiros Que foram salvos Os primeiros foram os testemunhas de Jeová Então Pedro e Paulo Estão até hoje lá guardando a salvação Então com todo respeito Não tem a menor lógica Aí você pode ver aqui no contexto Que eles tinham o evangelho eterno Para proclamar sobre os cabitos da terra O evangelho já não foi pregado Hoje em dia Quem que não conhece o evangelho hoje em dia? Toda nação, tribo, língua, povo Você vê aqui no contexto Que ele fala da queda da Babilônia Tudo no contexto do 144 mil Aqui do Apocalipse 14 Caiu, caiu a Babilônia Aquela grande cidade É o mesmo contexto É o contexto da queda de Jerusalém Caiu aqui todas as nações Deu de bebê, do vinho, da ilha Da sua fornicação, etc e tal Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos Sobre a queda de Jerusalém e Babilônia Que é uma analogia que os profetas faziam Até Jeremias falou Tu tem a fronte de uma prostituta Ou Isaías 1,21 Que ele fala Como se fez prostituta Cidade fiel, etc e tal Então todo o contexto Gira aqui em torno da queda de Jerusalém Por isso que aqui diz As primícias Não uma igreja que ia surgir Dois mil anos depois Jerusalém vai cair hoje? Não A Babilônia que caiu Foi no primeiro século A queda de Jerusalém É isso que o autor do Apocalipse Tinha em mente Tanto que você pode ver aqui Em outros versículos Que ele fala assim E não se arrependeram Os que adoram a besta E a sua imagem Aquele que receberam o sinal Do seu nome, etc e tal Ou seja, a besta E o contexto Como eu falei do Apocalipse Tudo gira em torno ali de Roma Roma, besta Nero Domiciniano Que era chamado de segunda besta Foi Domiciniano Que mandou fazer uma marca Para todos que não tivessem Não prestasse o culto ao imperador Não pudessem comprar Nem vender Tudo isso está registrado na história Então com todo respeito A testemunha de Jeová E qualquer outra denominação Que faça isso Os 144 mil aqui do texto Eles são das tribos de Israel Uma pessoa que se converte Hoje a uma igreja Ou frequenta uma igreja como essa Ela não é de nenhuma tribo de Israel Ela não é da tribo de Judá Porque não é judeu Não é da tribo de Nefitale Não é da tribo de Rubem De Asser De Zebulon De Zacar De nada Essa pessoa é só um gentil Convertido a uma igreja cristã Ela não é das doze tribos de Israel E nem é um das primícias Um dos primeiros Que se converteram ao cristianismo Porque os 144 mil simbólicos Que que o Apocalipse fala Eram os primeiros Que foram comprados da terra Ok? Paz a todos